Fala, galerinha! Bom dia, família! Hoje é o dia dos namorados. É um grande dia especial. Todo dia é dia dos namorados, né? Todo dia. É igual o dia das mães. Mas tem um dia específico aí pra você presentear a sua amada, a sua digníssima. Levar pra jantar, levar pra uma ocasião especial. Então, façam suas partes. Homens e mulheres, né? Não é só a parte do homem pra mulher, não. A mulher também tem que ser da parte dela pro namorado. E vou botar uma pilha no vovô pra ele dar um presente pra véia. Porque a véia merece um presente, pô. Hoje não é um dia. Então vai ter presente pra véia, que eu vou botar na cabeça dele. Declaração na rádio, que eu fiz uma declaração amorosa pro meu sogro. Bastante amor envolvido. E é isso aí. Se inscreve no canal, deixa teu like, deixa tua sugestão. Vamos embora de conteúdo e vamos rir. Larga aí o que tu tá fazendo. Se você tá assistindo agora almoçando, então não pode largar o prato. Almoça. Mas já for de noite, desestressa. Vai embora rir. Bora. Olha lá, a galera que tá ali varrendo, ó. A véia tá botando quente, meu velho. Eita, meu sogro. Bom dia, meu sogro. E aí, mané? É, velho. Olha, fiz um negócio assim, me empresta cento e cinquenta contas aí? Mais tarde eu te dou. Tem não. Eu faço o Pix pra tu? Tem não. Tem não. Cento e cinquenta só? Tem não. Eu não tenho não. Eu não tenho não. Ei, ei, peraí, peraí. Então já sei. Eu vou ligar pra Serginho pra ele liberar da sua conta pra mim. Não, não tem nada de liberar de conta, não. Porque vocês agora, sabe como é meu nome agora? Hum. José Pix da Silva. José Pix da Silva. E pra próxima semana, só é só Pix da Silva. E na outra semana, só Pix. Meu nome é... Alô, seu Pix? Alô, seu Pix? Alô, dona Pix? Eu te pago mais tarde. Eu já te pago mais tarde. Eu sou homem de te dever, porra. Mas você não é homem de pagar, mas de dever é ir muito. Vovô, vovô. Ei, ei, ei. Sabe que dia é hoje? Sabe que dia é hoje? Sim. Hoje é dia dos namorados, bebê. Vai te lascar, porra. E vem pro meu lado, é? E vem... Vai te lascar. Namorado, namorado, namorado. É o dia disso aqui, ó. O que é isso? Dia da gaia. Hoje... Namorado é dia da gaia. Hoje é um dia especial que você pega a sua mulher, leva pra jantar, leva pra um canto especial, depois vai, ó. Ai, conversando merda, pai. Se ela quiser dar o camarada, ela dá na hora que ela quiser, rapaz. Se a mulher quiser dar o camarada, ela dá na hora que quiser, entendeu? Vai com presentinho, com frescurinha, com não sei o quê, uma porra. Eu não dou é porra nenhuma, entendeu? Que isso é o dia do corno. Porque esse negócio, é um negócio de gente safada. Não diga isso não, vovô. Sabe o que elas querem? O quê? Sabe o que elas querem? O quê? Elas querem... É, 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 presente. E o presente tem que ser bom. É claro, vovô. É claro. Tem que ser um iPhone. Tem que ser uma televisão de 60 polegadas pra cima. É, não quer menos não. Claro, vovô. É da grandona. Hoje é o dia do... Tem que comprar logo o cinema pra uma... Tá conversando merda. Hoje é dia especial, dia dos namorados, um dia tão romântico, vovô. O dia da gaia. O dia da gaia. Eu não quero mais saber de porra de dar presente a porra nenhuma. E aqui, aqui, tu... Aqui o senhor não vai dar um presente pra véia, não? Vou dar nada. Vou dar nada. Vou dar nada. Vou dar nada. Ela merece, meu senhor. É, presente pra... Sabe, quanto mais a pessoa azeita, é que fica cheia de frescura, cheia de... Mas quem manda aqui? Quem manda aqui? Aqui sempre foi eu. Aqui na minha casa... Como é, vovô? Aqui na minha casa quem manda sempre foi eu. Peraí, fala... Agora, não, diga só isso pra mim, porque eu quero aprender isso com o senhor, que eu tenho muito que aprender. Quem manda aqui? Essa porra é eu. Quem manda na minha casa sou eu, não é... Não manda porra nenhuma aqui, bexiga. Deixa de conversar merda aí. Tá conversando muita merda. Por que tu tá dizendo isso? Eu perguntei... Me manda dizendo o quê? Por que tu tá... Eu disse a ele. Se acalme, vovô. E tu manda em que aqui? Não, eu tô dizendo assim. Por que tu manda aqui? Não, eu tô dizendo assim, porque é um modo de falar, né? Um modo da gente falar. Um povo muito errado de falar. Não manda... Muito ridículo de falar que tu não manda em porra. Eu disse a ele, minha sogra. Eu disse a ele. Tu tá, senhora. Eu mando, vai marrer e tu vai. É isso que tu tem que fazer. Tá falando muita besteira. Ô, minha sogra, ele já falou com a senhora... Eu não tô alipando. Eu não tô alipando. Alipando falando merda. Mas, mas, mas... Mas, mas, mas... Ele já falou com a senhora do presente do dia dos namorados. Uma conversa do namorado, namorado. E essa criatura horrorosa vai lá comprar presente e ele sabe lá o que é isso? Não, ele tem um coração bom, minha sogra. Ele não sabe o que é tacarinho. A mulher não sabe de nada, rapaz. Ele é a senhora. O sorrisal dentro d'água não se molha, porque isso é um piranguero triste. Por que não se molha, minha sogra? A mulher não dá nada. Na rua ele pode amar aqui em casa. Nada. Tudo é da pirangagem. Você que pensa. Nunca esqueci de você. Esses anos todinho. Eita porra. Pera aí. Você, você tá indo de nada. Tem presente pra ela? Tem presente, sim. Calma, calma. É sério? Tem presente. Olha aí, minha sogra. Eu nunca esqueci. Meu Deus do amor. Pera aí, deixa lá. Agora eu fiquei curioso, vovô. Pera aí. Que coisa linda, velho. O que? Eu deixar você sem presente, minha filha? Nunca diria... Rapaz, agora me surpreendeu você. Agora ele me surpreendeu, vovô, meu senhor. Mas eu não me surpreendeu. Aqui não vai ter porra nenhuma. Agora ele me surpreendeu. Minha sogra. E eu vim... E eu vim... E eu vim com a intenção de fazer ele me dar um presente. Pegar o cartão, alguma resenha, assim. Até pra filmar. Nada, que ele não liga pra isso não. Não tem amor pra ninguém. Não vem ele, meu senhor. Eu não quero esquecer dessa minha frã. Olha. Minha frã. Olha aí. Pera aí. Oxê. Esse não foi o presente que eu dei pro senhor, não? Você falou da Amazônia que foi? Você tava lá onde? Não, mas porque eu... Esse não foi o presente que eu dei pro senhor, não, vovô? Ah? Não foi o presente que eu dei pra tu, não? E o presente que tu desse pra eu? Isso é outra coisa, mané. Nossa. Isso é outra... Outra presente. Oxê. Caiaca, aventura. É o presente que eu dei pra tu. Eu dei pro senhor isso aí? Ih, o senhor. Então tá dizendo que caiaca, aventura, é perfume. Comprasse outro pra ela? É, meu amor. Não é perfume de mulher. Ah? Isso não é perfume de mulher. Cadê o beijo? Cadê o beijo, vovô? Minha fia, minha fia. Não sabe nem escolher o perfume de mulher. Minha fia, eu compro desse aí porque serve pra eu e serve pra você. Malandro, velho. Vai. Boa, cara. Como é que tu compra um presente com... Tem que usar também, rapaz. Malandro, velho. Essa coisa que existe é... Mas, minha fia, a gente tem... Minha fia, como é que tu tem a capacidade... Tá vendido bem a mulher. Um perfume é um perfume muito bom, minha fia. Um perfume pra você, não é pra mim. Porque se você tá comprando a intenção de usar, porque não é pra mulher. É um perfume muito bom. É cheiroso. Não, esse é cheiroso, minha sogra. É cheiroso. Não, é cheiroso. Tudo bem, mas eu não gosto de fazer um masculino, não. Apoidei, meu. E isso, você sabe? Apoia o filho pra ele. Apoia o filho. Fique à vontade. Esse foi o seu presente? Foi, vovô, que o senhor deu pra ela? Não quero, não quero, eu quero, não. O senhor tá feito... O senhor tá feito a escolinha. É Chaves. Quando chega pra seu... Professor Girafales, Chaves vai e pega os presentes dos outros pra dar pra ele. Não, ele tem que dar pra mim? Se fosse pra mim, ele não tinha aceitado. Ô, minha filha, vou te dar pra você. Agora, se você não quer, eu quero, não é? É, minha sogra, ele fez certo. Olha aí, ó, ele fez certo. Você não quis, né? E esse perfume é bom, minha sogra. Não tem nada a ver com isso, né? Esse perfume é muito bom. Ah, ah. Ó, é cheiroso. Ah. Cheiroso. Agora vai ficar o fedor. Não, é cheiroso, minha sogra. É curando. É. O perfume com sua, que ele tava varrendo. Minha sogra, entenda uma coisa. O que vale é a intenção dele, minha sogra. O que vale é o amor. É. Se fosse você, aceitava. Mas se não quiser, não tem problema nada. Isso é amor. Pera aí, calma, calma. Então, pera aí, pera aí, pera aí, minha sogra. Pera aí. Ele fez um negócio de boa intenção, fez de coração. Pois é, mas não é. Então, é, segura, pra senhora. Não, fica, não, 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 não. Não, não deve, não. Não, pera aí, o presente é dela. O senhor deu pra ela. Mas você não vai usar. Pronto. Você vai usar. Pronto. Agora, minha sogra, todo, todo dia dos namorados tem uma declaração. Eu queria até fazer, eu queria fazer uma homenagem. Que era, que era, o senhor, faça uma declaração pra sua esposa. Eu vou botar. Eu faço. Deixa eu filmar aqui. E assim, o meu coração já tá pronto pra me declarar pra você. Deixa eu botar pra filmar aqui, porque isso aqui eu vou jogar no grupo. Agora, depois que eu declarar, você me dá um beijo na boca, na língua, pra eu me agarrar na sua língua, passar meia hora pendurado. Deixa eu filmar essa declaração aqui pra você. Pera aí, calma, calma. Vamos lá, vamos lá, pera aí. Uma declaração. Minha sogra, abre o coração, minha sogra. Abre o coração. Assim, se sinta amada. E veja que hoje é um dia especial pra senhora. Pera aí, eu vou embora. Pra gente que eu comprei pra você é muito bom, caro. Entendeu? Vovô, se declare para a sua amada. Vá. É o seu momento. Porque depois da declaração dessa, até sair daqui eu vou, porque eu sei que vocês vão se pegar. Saiu da minha linda, meu amor, da minha vida. Coisa linda. Você, eu, 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 eu tenho muito, muito amor com você. É, é. Eu quando tô longe de você, eu fico sem comer direito, porque você é que ajeita aquela comida minha gostosa. Minha roupa fica, não fica bem lavada, porque você é que sabe lavar bem lavadinho. É, minha sogra. Entendeu? Minhas cuecas ficam tudo descosturadas, cada rombo dessa mãe, mas você costura direitinho. É, é. Você é uma pessoa muito especial na minha vida. É, é. Você, até pra dormir, você, quando fica coçando minha cabeça, vai dar um beijo, viu? Vai dar um beijo, viu? Isso vai dar um beijo. Isso tá pedindo um beijo. Olha ela se chegando. Eu nem sabia que era meu marido tão carinhoso. Agora, calma, minha sogra, calma. Com você. Pera aí, vai. Diga a sua parte pra ele. Faça a sua declaração. Pra eu? Vai, diga, vai ter um beijo aqui. Eu tô sentindo. Ai, vai, vai. Minha sogra, minha sogra, se machuca, se machuca, se machuca, minha sogra. Você que é a mulher, não é cachorro, salvagem. Se machuca, minha sogra, é ele. É, pra fazer as coisas dentro em casa, que ele fica feliz quando as mulheres fazem as coisas, cachorro. É essa a declaração de amor que você tem pra me dar? É essa? Então, essa aqui é a sua. Cachorro sem vergonha. A declaração pra ele é essa, minha sogra? É essa. É isso que ele merece. Tem vergonha na tua cara que tu não tem amor pela tua mulher nunca, não, gente. Tu só tem amor pela tua mulher pra fazer as coisas pra tu. Isso, não é mais nada. Porque nem isso aqui, tu tiver essa capacidade de comprar certo. Foi errado, foi? Foi, não. É porque ele... Vai, minha sogra, vamos embora. Você atrepeca ruim. Vai, simbora. Ô, vovô. Deixa a minha sogra pra lá. O senhor... O senhor... Ah, rapaz, como é que o senhor... O senhor tem meu perfume? O que o senhor foi dar o perfume que eu dei pro senhor pra ela? É o mesmo, não é? Se comprasse alguma coisa pra ela, vovô. Não é esse, não? É não. Eu me esqueci, mas não é. É não. Ei, sabe o que era bom? O senhor chega lá pedindo desculpa pra ela. Pedindo. Ei, vovô, uma mulher chateada não tem nada, não. E hoje, se o senhor forçar um pouquinho, hoje é dia 12. Dia 12, não é dia 15, mas já pode rolar de novo um... Podia rolar até uma samanca, né? É, é, é. Será que ela me dá, mas não? Com certeza. Ei, chega assim pra ela e diz assim, Isaí do meu coração, eu vou lhe dar meu cartão preto pra você ir pro shopping. Não, aí não. Aí também, aí também, aí também você quer me lascar. Aí também você quer me lascar. Ela não merece não, vovô. Não, pega o cartão pra ela estragar a minha foda. Deixa o cartão com ela pra ela ficar uma hora só com o seu cartão. Não, não. Ela aí uma hora faz coisa... É melhor eu ficar sem tramanca do que eu ficar sem meu cartão. Vai lá, filho, desculpa pra ela, meu irmão. O que eu tô dizendo pra ela agora?